Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Sênia Blox Games com mamãe. Oi galerinha do YouTube, aqui é a mamãe Blox Games. Isso, papai. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a papai Blox Games e hoje a gente tá aqui no chão helada. Isso aí! Galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e... Deixe o like, bloco! Isso aí! Uhul! Isso aí! Vamos lá! Vamos lá, gente! Pra onde a gente precisa ir? A gente tem que ir no McDonald's, gente. Ah, a gente precisa pular aqui, galerinha. Ai meu Deus! Ai! Vamos pular aqui. Ah não, eu caí! Ah não, eu tomei, eu tinha caído. Eu só puto ruim. Ah gente, mas o povo fica tudo empurrando. Vai, caí, não! Ah, eu morri. Eu morri, ah não. Não, vai Sarinha, vai filha. Vai, Sarinha. Ai, vai cair! Sabria, caiu também! Peraí, peraí! Não conseguiu! Caiu também, Sarinha. De realidade. Ai, vamos lá, gente! Vamos lá! Vamos lá! Ah, meu Deus! Pra onde tem que ir? Eu não sei! A gente tá no deserto! Aqui! Eu vou subir aqui! Tem uns camelos, gente! Tem uns camelos! É! Não! Ai, meu Deus! Será que aqui é o lugar mais alto, gente? Ai, eu subi aqui no camelo! Ai, me jogou pra baixo! Ai, tem muita gente aqui, gente! Deixa eu subir! Ah, assim não vai dar certo! Olha, a menina ficou lá em cima da pirâmide! É? Será que vai dar certo? Sim! Ainda mais, isso daqui é do mesmo tamanho da pirâmide! É isso! Ai, estão me jogando pra baixo! Não! Eu não quero morrer! Papai, solta esse paraquedas! Ah, o paraquedas derruba a gente! É! O paraquedas derruba, papai! Ih, eu acho que vai dar certo, gente, aqui! Acho que tá dando, hein? Ai, meu Deus! Ui! Ai, meu Deus! Tá tudo afundando! Vai, camelo! Aguenta, camelinho! Vai, camelo! Por favor, camelo! Aguenta, camelo! Aguenta! Segura, camelo! Vamos lá! Só a cabeça do camelo! Ai, meu Deus! Consegui, mano! Sarinha, galerinha, não deixou o like, Sarinha! Gente, se vocês não deixarem, eu vou contar que é quatro! E vocês têm que ter deixado! Vamos lá! Vamos lá! Ai, meu Deus! Ai, gente, o povo tudo tem burra nesse jogo, meu Deus! É, Sarinha, é pra ficar mais difícil, Beto, se não... Ai, Sarinha, você me jogou! Ah, disso! Sarinha, ela faz isso comigo! Vamos morrer! Ai! Ai, meu Deus, deixa eu correr! Ai, olha o diamante! O diamante tava lá! Ah! Ah, não! Esse lugar que eu vim aqui não é muito alto, não! Ai, caí na lava! Ai, meu Deus! Tinha outro lugar mais alto! Sério? Tô aqui embaixo! O meu... Não! Vamos morrer! Ai, aê! Ai, consegui! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Árvore de metal! Papai, hein, teve sorte! Consegui chegar aqui! Ai, eu tô conseguindo subir na árvore de metal! Ai, eu tô conseguindo subir na árvore! Ai, eu quero subir na árvore! Ai, eu quero subir na árvore! Ai, eu quero subir na árvore! Consegui, vou subir na árvore! Gente, quase que eu morri! Subi no alto da estrela! Nossa, tem uma menina estrela! Ah, a Sarinha usou o paraquedas! Yes! Bela! É da lente! Com a Yuri aí, a Yuri também usou! É, né, Sarinha? Vamos lá! Vamos lá! E agora, gente, olha essa torre! Que imensa! Vamos subir nela! Let's go, gente! Gente, que torre é essa? É a torre de telefone, né, papai? Deve ser a torre de alienígenas! Não! De alienígenas? É a torre de telefone! Ai, gente, tem agora tu me empurrando! Gente, tá empurrando também! Meu Deus, não! Ai, meu Deus, eu tô caindo aqui! Até aqui, o povo! Ai, eu caí! Meu Deus! É a lona, gente! Ai, meu Deus! Até aqui o povo empurra! Ai, posso cair aqui não! Meu Deus, gente! Parem, vem! Mamãe! Papai, vai me jogar! Papai, olha onde eu tô, papai! Sai, mamãe! Mamãe, por que você não sobe? Mamãe! Ai, Sarinha! Eu não tô conseguindo subir, Sarinha! Dá um pulo! Não, eu tô agarrada! Mamãe! Eu tô agarrada! Eu tô agarrada! Eu tô agarrada! Que mais, Sarinha, eu tô embaixo de você! Mamãe, você tem muita sorte! Ah, não, não tem, não! Ai, eu vou morrer! Morri! Ah! Ah, eu vou morrer! Papai, você também teve sorte, hein? Consegui! Ah, não consegui! Ah, poxa! Coitada da mamãe! Vamos lá, gente! Vamos lá, e agora? Ai, eu odeio aqui porque o povo tudo empurra! Ai, meu Deus! É! O povo empurra muito! Ai, cara! Ai, gente, esses donuts aqui, eu vou comer esses donuts! Isso sim! Pelo menos agora... Ah, não! Não, 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 eu tô frita! Ai, cheguei no topo, graças a Deus! Ai! Chegou papai! Ai, eu falei, chegou! Chegou! Mamãe! Mamãe! Eu não, eu não cheguei, não! Não, eu não cheguei! Não, eu não cheguei! Mamãe, eu vou salvar! Gente, o Bruno e o Lucas, coitadinho! Eu vou salvar a mamãe! Sarinha, olha lá! Papai! Papai, mamãe! Papai, papai! Não, não, não! Não! Que amor! Uh, vamos lá, gente! Vamos lá! Ai, agora! Pra onde vai, gente? A gente tem que subir aqui, guys! Ah, não! Eu subi no lugar errado! Papai, não é aqui, papai! Vamos pra lá, mamãe! Vamos voltar, vamos voltar! Pra onde? Olha lá, olha lá! Aqui, gente! Onde eu tô subindo? Nessa montanha de andona! Ai, socorro! Vai virar lava, virou! Ai, não! Meu Deus, gente! Vocês estão bem? Não! Estamos muito mal, Sarinha! Que bobo! Tô brincando! Meu Deus, gente! Gente, eu vou pegar o diamante, gente! Mas... E agora? Conseguiu pegar o diamante? Eu não sei como pegar... Ai! Ai, tem que ir subindo, Sarinha! Mais pro alto! Ah, não! Ah, não! Eu não quero, eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Papai morreu? Papai morreu, Sarinha! Oi, Sarinha! Oi! Como sobe aqui? Vai, sobe na minha cabeça! Tá bom, valeu, mamãe! Você é uma grande amiga! Pronto! Peguei! Ai, eu vou comer! Mamãe não, mamãe! Ai, gente! E agora? Vamos lá! Pra onde a gente vai? Ali, gente! Ali! Ali é onde, gente? Ali! Aqui, aqui! Ai, meu Deus! É, papai, eu vou por aí! Não, papai! É aqui, papai! Volta aqui! Gente, os dois têm o mesmo tamanho! Então, tanto faz no que você ir! Ah, eu tô vindo pra cá que tá mais vazio! Tá bom, papai! Ah, é? Tanto faz? Ah, sim! Eu cheguei aqui no topo! Ai! Ai! Eu cheguei aqui no topo também, papai! Ó, gente! Olha! Sarinha, cuidado! Cuidado! Ai, Sarinha! Gente, eu comprei esse negócio! Pra que que serve isso? Que troço! Isso daí é pra você pichar! Ah, é pra pichar! Eu comprei o negócio pra pichar, papai! Não! É, mano! Ó, eu já até pichei ali em cima! Você viu, Sarinha? Sarinha, olha pra mim aqui, Sarinha! Ah, não dá pra ver! Só eu que vejo! Nossa, papai está lançando muitas músicas! Tô tocando aqui a música! Nossa, dá pra ver, papai! Papai, eu vou ali! Só ver a sua música, papai! Vai, vai, vai! Papai, toca aí! Toca aí! Quer aí? Toca aí! Dança aí, Sarinha! Ih, o outro! Esse é um menino também! Ih! Podiam formar uma banda! Sarinha, então toma aqui pra você, ó! Presta atenção! Ah! Toma esse tiro! Ah! Ah! Ah, eu também tenho! Vambora, gente! Olha a casa! A casinha, a casinha! Ai, meu Deus! Vem, gente, vem! Vamos, vamos subir aqui! Não, gente! Vocês têm que subir pela trás, por trás! É? Por trás? Por trás! Ai, meu Deus! Eu não vou conseguir, não vai dar tempo, Sarinha! Ah, não, mamãe! Ah, é? O papai conseguiu pela janela! Pulei a janela, mamãe! Ai, papai! Eu que vou pegar esse diamante! É meu! É meu! Peguei, 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 peguei! Sei, show! Ah, não! Eu subi pelo lado errado! Mamãe! Vamos cantar a música diferente, então, pra mamãe! Mamãe sempre subindo pelo lado! A mamãe morreu! Morreu, Mace! A mamãe morreu! Eu não sei mais o que fazer! Ai, ai! Na próxima partida, ela respalda! Olha, Sarinha, minha cara como tá triste ali, ó! A da mamãe! Nossa, que triste! Olha a minha! Eu vou buscar a mamãe! Ah! Se a mamãe tiver! Não! Ai, cara! A garota não consegue voltar! Ai, cai na cabeça do garoto aqui, ainda bem! Não, eu vou morrer, não! Ei! Aê! Eles não conseguiram, eu não! Coitada da mamãe! Vamos lá, gente! Vamos lá! A gente tá em uma coisa que eu não sei o que é, eu só sei que lá em cima tem a bandeira do Roblox. É, eu matou. Ai, meu Deus, como é que sobe nisso? Lá em cima tem a bandeira do Roblox. Vamos lá, gente! Ó, gente, um diamantão! Ai, eu nunca consigo pegar esse diamante, gente! Peguei, peguei! Só tem que pegar toda hora! É! Ai, eu vou comer um hambúrguer, eu tô com fome! E eu vou tomar uma coca, um sorvete... Eu vou tocar uma música triste, amor! Gente, o sorvete mata, eu sempre me esqueço! Ai! O sorvete mata! Eu sempre me esqueço, porque aí se você tomar muito, você fica muito gelado e morre! Gente, eu nunca vou comprar esse sorvete, então, Sarinha! Nossa, eu te comprei, nem me lembro nem quando eu comprei esse sorvete! É porque eu não tenho sorvete, então você comprou! Ah, gente, eu ainda vou ter esse pet! Eu tenho 86 vitórias e esse pet é 100 vitórias! Nossa, falta pouco, Sarinha, pra você conseguir, hein? Falta pouco, Sarinha! Verdade, gente! Eu vou ver aqui o que eu posso... Ah, eu caí! Ah, gente, isso daqui precisa com vitória, gente! Ah, aqui, eu tenho pelo menos esses sapatos rápidos! Vamos lá, gente! Ai, meu Deus! Vamos lá! Agora é pra onde que a gente... Olha, gente! Olha só! Não, não, Sarinha! Sai daí, Sarinha! O que foi, gente? Ah, que porra! O diamante! Tá todo mundo querendo pegar! Vem, garota! Vem, vem! Fica aqui, fica aqui! Vocês pegaram o diamante? Não, tô conseguindo subir ali! Rápai, pode ficar parado! Eu vou te ajudar, eu juro! Não, Sarinha! Fica parado! Não, Sarinha! Vamos morrer! Vocês vão morrer, gente! Ah! Não, morri! Ninguém conseguiu pegar o diamante! Ninguém, mamãe? É, ninguém, ninguém... Não, garota! Você não vai pegar esse diamante! Não! Vamos lá! Olha, gente! A praia! Que lindo! Nossa, que perfeita! Mas eu acho que ele subir logo lá em cima da torre elixir! Ah, é? Porque eu vou pegar o diamante! É, menina, vai pegar o diamante! Sarinha, você vai se arriscar, sim? Yes! Pegando esse diamante? Aham, sim, mamãe! Mas então volta! Corre! Sim, mamãe! Vai, menino! Eu sei muito bem disso, mamãe! Ih, Sarinha não conseguiu, não! O que que você disse? Morreu! Pegou o diamante, mas morreu, né, Sarinha? Pelo menos peguei o diamante! O papai morreu também! É, me jogaram lá de cima! Nossa! Olha, gente, o que eu ganhei! Uma... Uma... Ai, uma look! Uma... Uma look! Uma look block! Isso! Que legal! Oh! Uh! Que isso! Virou uma super heroína! Sim, uma super heroína! Uh! Mas não dá pra fazer nada, eu acho, com isso! Será? Vamos ver no jogo, né? E deixa eu ver, ver aí! Deixa eu ver, Sarinha, vem cá! Ai, meu Deus! Come! Come! Vai! Ai, é muito difícil! Não! Não morraram! Gente, 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 isso daqui está falsificado! Nossa, mãe! Ah, não! Todora, calma! Ai, caí! Eu posso cair agora, meu irmão! Não! Socorro! Não! Chegou a lava! Ai, nossa, gente, se eu cair agora, é morte na hora! Ai! Sarinha! Socorro! Aqui! Ah! Ah! Eu consegui, eu consegui! Uh! Conseguiu! Ah, não! Corri! Ah, parinha! Olha só, gente, o meu poder! Djam, dã, dã, dã! Dã, dã, dã! Não tem nenhum poder sacar mais! Uh! Dã, bã, bã! E até! Só você, Sarinha, conseguiu! Só eu, caralho! Uh! Com o meu poder! De super heroína! Mas, gente, se vocês gostaram do vídeo, escreve aí nos comentários! Isso aí! Mas então foi isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Tchau, tchau pessoal E não se esqueçam de se inscrever no canal Tchau pessoal, até a próxima Tchau E Uuuuh Uuuuh usar linha Blox Games é pura emoção sarinha Blox Games é o canal da diversão sarinha Blox Games É pura emoção uuuuh sarinha Blox Games é o canal da diversão sarinha Blox Games